Como você já conhece o Minecraft, você sabe que você tem que minerar, pegar recursos, fazer uma casa e finalmente zerar o jogo. Mas e se eu te disser que existe uma sequência de Minecraft que nem é tão conhecida assim pela internet? Um jogo que seria teoricamente criado pelo próprio Notch e que teria esse mesmo sentimento de algo revolucionário que o Minecraft carregava. E foi justamente essa comparação com o próprio Minecraft que acabou destruindo esse jogo. Bom galera, eu me chamo Peter e sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube, o Peter Pines. E hoje eu vou falar um pouco sobre a misteriosa sequência de Minecraft que não é muito falada por aí. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui sobre isso. Mas antes de te falar o que realmente seria essa sequência, eu preciso te colocar, se situar um pouco no que estava acontecendo na Mojang. E não só no Minecraft, mas em toda a indústria de jogos durante aquela época. Bom, basicamente o ano era o início do Minecraft, lá por volta de 2009, 2010 e até 2012 basicamente. Onde a gente estaria num pico de popularidade muito grande no Minecraft. Isso faria o jogo basicamente se situar como o jogo mais comprado, mais vendido e um dos jogos mais famosos de todos os tempos. E sim, foi bastante rápido. Em cerca de 3 anos o Minecraft já era extremamente grande. O que futuramente até faria o jogo ser comprado, mas depois a gente já fala sobre isso. Com tanta gente nova chegando ao Minecraft, o Minecraft deixou de ser aquele jogo que tinha pouquíssimas pessoas jogando. E passou a ter muita gente. E muitas dessas pessoas acabavam sendo um pouco tóxicas. O Minecraft acabou criando uma comunidade que esperava certas coisas do jogo, que acabava não suprindo as expectativas desse pessoal. Isso deixou o Nott com muito saco cheio da comunidade. Então ele acaba deixando um pouco o Minecraft de lado. E ali por volta de 2012, ele diz que vai sair um pouco do Minecraft pra focar em um outro projeto, mas ele não diz qual projeto é esse. Então ele acaba optando seguir esse projeto dentro da Mojang. Mas não demorou muito pra ele finalmente dizer qual era o projeto dele. Ele realmente deu bastante detalhes. Bom, a ideia do Nott era criar um jogo que fosse inspirado no jogo Elite de 1984. Um jogo antigão pra caramba. O jogo do Elite era basicamente um jogo de ficção científica, espacial, onde você andava pelo universo e você pegava vários recursos. Você pegava, tipo, até basicamente era o piloto de uma nave e você tinha que lutar em missões contra inimigos. Viajar entre sistemas solares. E é basicamente um jogo de mundo aberto. Esse jogo foi muito importante. Ele inspirou um monte de jogo 3D e um monte de jogo também nessa temática espacial. Uma coisa que também inspirou bastante foi todo o sistema de economia que existia dentro do jogo. Que permitia que os jogadores comprassem propriedades, vendesse bens em outros sistemas solares. E isso deixava o Nott bastante curioso pra entender mais sobre esse jogo. Esse suposto jogo que o Nott também tava trabalhando também foi inspirado em uma série americana de 2002. Que era uma série que passava na TV mesmo, de ficção científica. Que passava uma vibe meio parecida com o jogo Elite. Onde você tinha uma tripulação que andava pelo espaço. Enfim, o jogo era inspirado nessas duas obras. Passado um tempo, ele finalmente deu mais informações pro jogo. O jogo ia se chamar 0x10c. Sim, esse nome estranho. Mas ele se pronunciava como Tent to See. Então era mais fácil assim. Nossa, eu gastei tudo meio em clave, cara, que é isso? Mas enfim, apesar do nome estranho, ele não era um jogo tão estranho. Pô, eu sei que vocês estavam esperando, sei lá, um Minecraft 2 ou 0x10craft. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre esse jogo. O jogo era sobre ficção científica, óbvio. E era também baseado em espaço. O jogo focava também bastante em ser um jogo realista. Não realista em detalhes, apesar dele ter gráficos bem diferentes do Minecraft. Como luzes dinâmica. Mas a ideia era realmente ser cientificamente plausível, entendeu? Ter coisas que realmente fazem sentido na vida real. Bom, basicamente nesse jogo você é um tripulante de uma nave. E você controla essa nave. Também teria um sistema de história. Basicamente existia um sistema de hibernação. Você já deve ter visto isso em vários filmes de ficção científica. Mas basicamente um vírus ou um bug de computador invade essa nave. E faz com que essas pessoas hibernem por milhões e milhões de anos. Então tipo, tá no fim do universo. E essas pessoas já estão tipo, muito no futuro. E o nome desse bug ou desse vírus se chamaria exatamente 0xDC. Que daria o nome do jogo. E basicamente todos esses sistemas complexos que a gente viu lá em 1984. com o jogo Elite a gente também veria nesse jogo. Onde os jogadores teriam um sistema extremamente complexo de economia. E também teria um sistema de mundos proceduais. Que a gente já viu sobre isso no próprio Minecraft. Bom, a ideia de um jogo com um mapa procedual. É algo bem mais complexo do que eu só dizer. O que você gera o próprio mundo, etc. Mas basicamente a ideia era falando bem superficialmente. Criar um jogo onde por exemplo você fosse explorar um planeta. E esse planeta fosse diferente a cada vez que você fosse lá. E ele fosse gerado por próprio você. Isso é uma ideia extremamente revolucionária. E talvez foi justamente por esse jogo ser muito à frente do seu tempo. Que fez ele nunca ser lançado. Mas a gente já fala sobre isso. Além de tudo isso que eu falei. O jogo tinha muito mais coisas. Que eu poderia ficar um tempão dizendo aqui pra vocês. Como um sistema de armas. Um sistema onde você poderia fazer a sua própria nave. Ou você mesmo programar o seu computador da sua nave. Isso é realmente muito doido. E é claro, não faltaram pessoas pra poder fazer comparações com o próprio Minecraft. Já que basicamente existiam alguns pontos que realmente ligavam os dois jogos. Mas foi justamente essa comparação toda que fez esse jogo cair no limbo e nunca mais ser conhecido. Bom, como eu já disse pra vocês. O Minecraft começou a ganhar muita visibilidade nessa época. Tipo, muita mesmo. Então tipo, muita gente começou a conhecer o jogo. E basicamente a ideia de que o 0x10c na verdade era um Minecraft 2. E como isso deixava as pessoas, sabe? Toda aquela pressão da comunidade por ser algo tão revolucionário como o próprio Minecraft. Nossa, o criador do Minecraft tá criando isso, não sei o que. Isso realmente fez o Nott ficar com muita pressão na criação do jogo. E isso foi um dos fatores pra ele nunca ter sido lançado de fato. Mas existiram alguns também que eu vou citar por aqui. Como as limitações de investimento. Tipo, toda a ideia do 0x10c era ser um jogo online. Você criar um servidor. Pra ideia que ele tava criando de um jogo procedural. Onde basicamente você teria lá, tipo, naves que seriam meio de NPC vagando pelo universo. Isso seria extremamente caro. E basicamente ele precisava da equipe da Monjong trabalhando do lado dele. E a Monjong já tava muito cheia com o Minecraft e toda essa visibilidade que eles estavam tendo. Basicamente, do dia pra noite, um estúdiozinho no interior. E só tinha alguns programadores. Acabou sendo uma grande empresa multibilionária e com potencial muito grande. O que apertava bastante as coisas pra esse jogo. Como eu já disse pra vocês, o Nott, ele tava meio de saco cheio de toda essa comunidade. Que a cada instante ficava ainda mais tóxica com toda essa cobrança. Que às vezes até a gente vê hoje em dia também um pouco dessa cobrança. Mas naquela época era muito mesmo. Basicamente, a comunidade tava brava com o Nott. Com o fim das microtransações nos servidores. E o Nott tinha isso, de ter esses pensamentos. Ele não gostava de microtransações. Isso criaria todo um sentimento anti-Minecraft no próprio Nott. Até ele fazer aquele famoso tweet. Onde ele pergunta se alguém não quer comprar as ações dele, da Monjong. O que seria um dos fatores que levaria a Microsoft a comprar o jogo definitivamente. Tudo isso faria com que as pessoas desistissem completamente do jogo. Mas foi em 2014 que o C418, que foi o criador de grande parte da trilha sonora do Minecraft, o jogo original. Ele basicamente criou uma soundtrack pra esse jogo do Nott. Mas é claro, isso era meio segredo na época que foi feito. Então por isso que ele lançou depois de algum tempo. E junto com essa informação, a gente acabou tendo a ideia de que o jogo foi cancelado. E a gente nunca mais ouviu o Nott falar sobre esse jogo. Como um programador, ele sempre posta prints do que ele tá fazendo, do que ele tá criando. E isso sempre gera aquele mesmo pensamento. Nossa, o Nott tá trabalhando no outro jogo. Nossa, ele tá fazendo tal coisa. E realmente, eu diria que o Nott é um dos programadores mais geniais que a gente tem de jogos. Apesar dele ser um babaca, a gente, né, todo mundo sabe disso. Apesar do 0x10c ser só um conceito, uma ideia que nunca foi pra frente. Ele inspirou vários jogos, como o próprio Astromir. Alguns jogos processuais, baseados também nessa ideia de ser espacial. O No Man's Sky, etc. Tem vários jogos. E também é inegável como o próprio 0x10c realmente é um jogo genial no seu conceito. Mas eu acredito que essa própria genialidade do jogo acabou destruindo ele próprio. As comparações com o Minecraft e toda essa pressão acabou dando fim ao jogo. O fim dessa história, todo mundo já sabe. A Microsoft compra o Minecraft. E o Nott é completamente banido. Qualquer coisa envolvendo o Minecraft. Por causa de tweets polêmicos com comentários homofóbicos, machistas e tweets bem agressivos. Que destoavam do pensamento não só da Microsoft, mas da Mojang. Seria o fim não só do Nott na Mojang, mas seria o fim do próprio conceito de Nott na Mojang. Não poderia nem falar sobre isso. Hoje em dia, a Microsoft trata ele como se ele não existisse. E realmente é onde ele deve ficar, baseado nas ações que ele teve ultimamente, né? Mas enfim, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Escreve aqui nos comentários o que você acha que realmente seria o 0x10c. Como esse jogo realmente poderia ter sido revolucionário e poderia ter sido realmente interessante. Deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse aqui. De verdade, um beijo no coração de vocês. E ajuda a gente se inscrevendo. A gente ainda é um canal pequeno. E eu espero realmente que a gente consiga crescer no YouTube. Um beijo na testa de vocês e até o próximo vídeo. Falou!